Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. De rio, de pirata ou de jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois te leva, oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. E é por ela ser assim tão delicada, que eu trato sempre dela muito bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tchau. Tchau.